E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um dia de trabalho, hoje aqui na Lagoa de São João, no meu terreno, estamos fazendo aqui a aração, eu estou terminando de roçar, eu matava um pouco alto aqui, aí tem que dar uma roçada para cobrir melhor. Aí eu estou fazendo a aração com os bois, é a melhor, com o trator é só mais rápido, mas não fica muito bom. Aí eu já aproveitei para roçar também aqui entre as fruteiras, que o mato está um pouco grande também, estava, porque eu já terminei, essa parte agora aqui eu vou só manter ela roçada entre as fruteiras, vou estar arando só até aqui, até essa carreira aqui de fruteiras. Meu cunhado que está fazendo a aração, aí falta só aquele pedacinho ali para mim roçar, aqui na parte de cima, eu comecei a roçar ontem para adiantar, aí agora falta pouco. Esses bois são muito grandes, e estão bem cuidados, né? A terra está bem molhada aqui, choveu muito, ontem mesmo deu uma chuva muito boa, aí assim é que fica o bom de arar. São os bois bem ensinados, né? Eles não precisam nem estar gritando muito, nem batendo. Já são um pouco velhos também, né? Já tem tempo aí de trabalho, então já estão bem ensinados. Aí é tranquilo, também não tem muita pressa aqui. Tem gente que trabalha as pressas, né? Batendo nos bois para eles correrem, andarem rápido. Mas não adianta não, você tem que trabalhar no ritmo deles, né? Porque senão eles acabam se cansando, depois já não estão mais aguentando a fazer o serviço direito. Vou continuar aqui, terminando a minha roçada. Daqui a pouco já vou preparar a maniva também para estar plantando aqui a mandioca amanhã. Aqui já está praticamente terminada. A aração Está aqui nos últimos riscos. Tá, tá bom. Aqui eu vou ajeitar para depois plantar mais macaxeira, quando eu for arrancando essas aqui. Olha, bonito. Quanto mais uns pezinhos de macaxeira ali, para a gente comer devagarzinho. Aí ele vai terminar essa aqui que é a minha. Aí já vai passar para a ara, aquela do outro lado da cerca. Fiquei encostada a minha. Vai começar hoje e termina amanhã. Então é isso, galera. Dessa vez eu não quis gravar vídeo muito longo. Só para mostrar para vocês aqui um pouco do trabalho, da aração. Então valeu aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Então valeu galera, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.